É isso mesmo, e neste final de semana tem o maior festival aqui do estado do Pará, um dos maiores lá do município de Juruti, e a expectativa é grande. Seguimos aqui de Juruti com as novidades e os preparativos do Festival das Tribos Urpestribal. Olha, hoje tem Festival das Tribos Mirim, onde mais de 100 participantes, as tribos Munduruku e Muirapinima, com idades entre 6 e 13 anos de idade, participam dessa amistosa competição. E eu falei amistosa porque o festribal é o momento em que a sociedade de Juruti se une em torno da arte, da cultura e do respeito aos povos originais. É uma festa que iniciou para reverenciar os povos indígenas, para contar um pouco da história dos povos indígenas da nossa região, que habitaram a nossa cidade de Juruti. Esse festival, além de ser patrimônio do estado, é a nossa maior bandeira cultural e econômica do nosso município. Uma cidade pacata, uma cidade alegre, aqui no Baixo Amazonas. E além de tudo, aquece a economia local. A cidade fica uma loucura, né? Uma demanda muito alta de pessoas. É 30 dias de festa, 30 dias de ensaio. A cidade se prepara para esses novos consumidores, né? Como eu sempre digo, né? Eu sou profissional, então no meu espaço eu atendo todo mundo de igual para igual. Aí quando é na arquibancada eu visto a minha camisa. Qual é a tua camisa? É amarela. E o festival, ao mesmo tempo que é uma disputa que divide a cidade de Juruti, também une as famílias. É o que acontece aqui na família do Pedro e da Jucinei. Desde criança eu me simpatizei pela tribo Mundurucos. A minha família também. A minha relação com a tribo Muirapinima é desde o surgimento da tribo. Namorei com o Pedro Afonso. Lá eu conheci que ele era da tribo Muirapinima. A gente começou a namorar, a gente já sabia que um torcia para um lado, outro para outro. No início teve aquele... Teve um negócio ali, entendeu? Mas com o passar do tempo foi aquela disputa sadia. Havia um pouco de resistência da parte dela, né? De querer, assim, até nos ensaios, às vezes ela não gostava de ir, logo no início. E eu vou para o ensaio com ele, ele vai para o ensaio com a minha tribo. Mas depois a gente começou a frequentar junto. A gente começou a dividir. Olha, levamos um dia no Mundurucu, no outro dia levamos no Muirapinima. E aí, no dia do festival, como é que é? No dia do festival, é o momento da grande disputa. Eu sou torcedor da tribo Muirapinima, vou para o parque bancário da tribo Muirapinima. E a Jusineide vai para o parque bancário do Mundurucu. E só vamos nos encontrar no final da apresentação das duas tribos. E domingo, o Mundurucu será bicampeã. E domingo, neste horário, o Mundurucu será campeão. Tem aquela rivalidade ali, as tretas durante o festival, né? Mas depois que passa, todo mundo fica ali junto, deixa as tretas de lado. É um momento de união, de celebração, né? Esse grande evento cultural, de preservação, de cuidar do meio ambiente, de transmitir para o mundo todo como nós vivemos na Amazônia, né? E aí E aí